oi pessoal que acompanha nosso canal tudo um pouco mais uma vez seja bem vindos né pessoal hoje a gente trouxe um pessoal para estar capinando a cebola aqui né aproveitei para estar fazendo adubação e pessoal aqui no momento a gente tá jogando o amiozã né o aureia e aí é dessa forma já coloquei tudo aqui no balde né como ela não não tá ela tá meia nova né a gente e molha de três vezes né para cada 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 lado é uma quantidade dessa né no caso aqui a gente vai estar acompanhando o pessoal vai ficar no vídeo aí que logo mais a gente vai estar lá na roça da cebola né a gente tá acompanhando o tamanho dela tá uns dias né que eu fiz a postagem que pessoal colocou o adubo né aí que que acontece eu vou tá mexendo para dissolver aí eu conecta a mangueira aqui pessoal ó conecta a mangueira aqui abre ser resiste e abre esse porque a bomba tá sugando água do reservatório aqui tá mandando aqui e aí lá vai para roça lá atravessa né na mamona como tava vendo aquele dia e aí aqui só abri pessoal ó só abrir que automaticamente ela suga do do tambor aí a gente vai tá indo lá na roça agora né ver eu sou eu não vou faltar soltar pra pão e quando agora pessoal porque é não tá no horário ainda entendeu e aí pessoal que a roça da e a da mamona irá no vídeo da lana tá vendo aí ó tá vendo aí de um pé de pessoal e é porque aqui tá invernando é hoje mesmo invernou meio frio né chegando clima de junho e é dessa forma a vida que a mamona ganha depois da que é limpa né aí o pezinho de feijão aí pessoal coisa só vai diminuindo cada vez mais né como se diz na na blíbia vai chegar o tempo que as terra não vai ser mais fértil não feijãozinho plantou aí porque o feijãozinho não praticamente não prestou né e é dessa forma pois é pessoal nós já tá vendo a cebola né a gente é fez um jogou um veneno aí né antes de antes de ontem foi isso antes de ontem que ela primeiro ela deu uma tal lagarta pessoal e por incrível que pareça já tem quatro mais de quatro anos que plantou nessa área e aí deu uma lagarta uma da pequena aí a gente conseguiu combater aí de uma da grande e aí a gente conseguiu combater e agora tá sendo um pioio e um pouco de riscadeira negócio que eu gosto hoje em dia pessoal tá não é fácil não viu dinheiro que a gente gasta em uma tarefa de cebola dessa aqui hoje pessoal a gente gastava em duas e meia antes e aqui a gente tá paguei umas pessoas para capinar né não achei muita gente só para tá vindo fazer a capina da cebola e aí é dessa forma essa parte aqui a gente já já molhou hoje né já jogou a adubação fez a adubação via fértil né aí a gente coloca lá no tambor pessoal ele vem e aqui ele vai acaba sendo distribuído nas mangueiras entendeu e esse aí muitos deles aí foi que acabou brotando entendeu e já o capim bacamente morre todo todo o lado aqui ó ó o palinho aqui eu acho que eu não vou fazer o palinho aqui tá né aqui a gente é toda toda branca o mapa entendeu e esse aí muitos deles aí foi que acabou brotando entendeu e já o capim praticamente morre todo a cebola serena né essa cebola que é cebola de quatro meses em 13 meses que acaba sendo mais melhor né que o benefício fica mais mais em conta, acaba ficando mais barata e aí que vamos se pôr em um mês a mais aí quanto a gente não gasta entre o duplo trabalho da gente que é contado né conta de energia e é dessa forma ai pessoal plantinho da cebola ai aqui o mato né quanto a grana ai logo mais ai não demora muito não começa a plantar algumas cabeças a gente fala assim não demora a forma de falar né que como ela é de quatro meses e aí é dessa forma a partir de dois meses e meio já começa surgindo né essa parte de dois meses e aí é dessa forma mas nada é como se diz o ditado né sem luta não há vitória né e é dessa forma a gente tem que pegar a cabeça né não se afobar com as dificuldade e trabalhar com a fé em deus que tudo acaba dando certo e pessoal aqui é uma acho que mais uma tarefa um pouco né a gente planta pouco não planta muito e como a gente falou né o gás tá sendo muito grande pra mexer com cebola hoje em dia não tá sendo brincadeira cebola eu tô comparando com tomate pessoal aqui no começo a gente começou plantando tomate e aí o que que acontece o custo benefício ficou muito caro aí a gente tava dando conta né através das pragas demais das doenças novas né muitas doenças novas surgindo e aparecendo né a gente parou de plantar tomate e agora partiu para a cebola e agora a cebola tá freando não sei o que vai acontecer não sei o que vamos supor o ser humano tá ficando sem opção entendeu tá ficando sem opção e aí mas é como se diz uma os mandamentos né chegar o tempo que vai ter dinheiro e não vai ter o que comprar e é dessa forma infelizmente é dessa forma que vai acontecer não é desejando não é profetizando é que tá na blíbia né e aí como se diz é só se pegar com deus e bola pra frente né pessoal esse que tá com essas manchinha aqui ó é riscadeira pessoal aí ela tá com riscadeira não jogou veneno aqui eu tô vendo que tá morrendo em algumas partes aí tá morrendo e essas partes assim pessoal que tá enrolada a folha deixa eu procurar um aqui pra mostrar vocês tá aqui ó esse tá dando pra focar esse aqui pessoal ó aqui isso aqui é pior tá vendo isso aqui é pior quando ela enrola a folha assim é pior que faz isso aí que o certo de cebola pessoal é ficar com uma pontinha retinha assim ó as pontinhas retas pessoal fica tudo com as pontinhas retas mas essa que fica retorcida na ponta no final é pior é o pior retorce a folha né da cebola e depois ele suga muitas vezes acontece a lateral da folha e aí a planta perde a nutrição né eu acho que eu acredito que atrapalha no se alimentar da planta que ela atrasa entendeu e aí se deixar sair com a folha seca outra e acaba mata a cebola mesmo aí dessa forma e já lagartinha que eu falei ela é um é um vilão silencioso ela vai cortando por baixo da terra quando a gente dá fé o pé tá caído ela tá seco e é dessa forma tem que tá tem que tá de olho e aí pessoal tá aí o vídeo da cebola né eu vou encostar para lá para jogar o fértil e aí é dessa forma a gente tá jogando na segunda parte agora né só tá ficando uma para ser jogado o feto nós tá molhando mais pouco porque hoje invernou o tempo foi frio tal e aí a gente só tá molhando hoje mesmo mais para cumprir tabela e o pessoal tá a gente tá acabando também né para facilitar e como a gente sabe catar um matinho desse aqui pessoal esses matinhos catam tudo na barra do dedo e quer ver coisa se esse um bocado do mato não tivesse morrido né aí era que era que era problema mesmo aí pessoal a gente vai lá bate o fértil né e aí automaticamente ele vem lá pelo cano lá ó pelo meio e já sai distribuindo pela mangueira entendeu esse cano ele passa aqui pessoal no meio dessa roça aqui ó ele passa aqui no meio dessa roça aqui lá na frente ele vira já vai para o reservatório dessa forma a gente vai tá ligando lá né a gente você está vendo como é que funciona o negócio que pessoal a gente já tá só vendo né o adubo que é ureia pessoal e a mioga né e não não é tóxico não né não é veneno só adubação mesmo e aí às vezes a gente joga veneno quando necessário né mas tipo assim pessoal quando a gente joga veneno é dependendo do veneno que fica até uma semana né sem abaixar assim nas plantas quando abaixa coloca máscara né e eu normal mesmo que nem jogou veneno aí até uns 3 a 4 dias por isso que a gente colocou para capinar entendeu que tem gente que não liga para o próximo não mas o que a gente não quer para a gente né não deseja para os outros e aí é dessa forma né e aí a gente cuida do próximo que Deus acaba cuidando da gente e dessa forma né 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 aqui o negócio funciona a gente vai tá ligando aqui agora pessoal pessoal a partir do momento que ligou aí já tá só vocês podem dizer que suga ó a zoadinha aí o barulhinho sugando pessoal 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 não vou esperar o a finalização aqui que o vídeo vai ficar muito longo né aí a gente vai ficar por aqui né algum comentário alguma alguma pergunta fica à vontade e vamos que vamos pessoal